E eu, Felopnavó, e o bagulho de pessoa diretamente da baixada do Conde Aumenta o som do paredão, let's go, baby! E aí, sonde do beat, vai lendo baseado Eu vou ficar gostoso Vai sentando assim pra mim, gostoso no macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou ficar gostoso Vai sentando assim pra mim, gostoso no macetinho que eu vou te fazer gama Eu vou sentar gostoso Vai sentar, vai sentar, vai sentar gostosinho Gama, gama na minha pegada, piranha só quer sentar pra mim Um baseado e onde é que esse teu bronze tá o fim Que morena delícia, sentando me excita Vou te chamar de vida, só não vai se apaixonar Que morena delícia, sentando me excita Vou te chamar de vida, só não vai se apaixonar Eu vou ficar gostoso Vai sentando assim pra mim, gostoso no macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou ficar gostoso Vai sentando assim pra mim, gostoso no macetinho que eu vou te fazer gama Eu vou ficar gostoso Vai sentando assim pra mim, gostoso no macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou ficar gostoso Vai sentando assim pra mim, gostoso no macetinho que eu vou te fazer gama Vai sentando assim pra mim, gostoso no macetinho que eu vou te fazer pirar Vou mandar localização que eu vou fazer tua vontade Hoje vai ter botadão Em cima da laje no encanto da serpente Hoje vai ser entre a gente Vou pedir no teu ouvido, já sabe né Vou tomar localização Eu vou fazer tua vontade Hoje vai ter botadão Em cima da laje no encanto da serpente